No Globo Repórter de hoje, vamos falar sobre emagrecimento. A luta para perder peso faz parte do dia a dia de homens e mulheres em todo o país. Você vai conhecer o homem que emagreceu mais de 130 quilos em pouco mais de um ano. Como se duas de mim tivessem desaparecido.